E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Hungry Shark Evolution, o vídeo de hoje tá top zero demais Porque hoje tá aqui ó, evento especial e nós vamos com tudo nesse evento aqui, vamos tentar buscar o máximo possível de votação aqui Pra gente poder conseguir prêmios top zero, rapaziada, então vai botar naquele like, se inscreve no canal Se você não for inscrito, marca aquele sininho, outra coisa, vocês pediram Hungry Dragon, eu postei ontem Hungry Dragon E ninguém viu, rapaziada, primeiro link na descrição, acabando esse vídeo aqui, corre lá dessa moral putuba, beleza? Vamos ver aqui rapaz, 4 dias restantes, tá vendo aí ó, evento especial como o máximo de corações que você puder durante o evento Usando Shakira, mas todo mundo sabe que é o Godzilla, parceiro Ó, melhores 1% aqui, fecha de cumprido, é... dá 200 gemas, ó, 100 gemas, pá, pelo menos 5 geminhas aqui a gente tem que conseguir, tá galera? 5 geminhas a gente tem que conseguir aqui, e vambora cara, vambora aqui, vamos botar um evoluir aqui, eu vou com ele Black, 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 moleque, vamos lá rapaziada, vamos com tudo que o Cora vai comendo, sei nem o que, pê, pê aqui, mas vai ser dessa forma aí Nós vamos porque a parada aqui vai ser insanidade, vou jogar de 10 a 15 minutinhos aqui, coração valente, moleque, vamos pegar o coração valente Vamos lá, vamos lá, pega aí ó, show, não vou nem, não vou nem... Ih, rapaz, tá, pensei que tinha travado aqui, onde a gente acha esse coração? Deixa nos comentários aí galera, deixa nos comentários aí Tô ficando resfriado, rapaziada Minha voz tá fugindo Opa, pensei que era coração aqui moleque, é gema É, opa, ô, tubo rei dos corações, tubarão destruindo os corações, mas mulherada Vambora parceiro, vambora tuba, vambora Isso aí ó, pega geral, pega Ih, moleque, ativeu o poder maligno dele, malandro Ativeu o poder maligno dele, beleza, show de bola Desce tuba, desce aqui ó Ih, outro coração aqui, outro coração, malandro, outro coração Será que isso daqui é numa única partida ou é acumulativo, hein? Agora fiquei na dúvida galera, se é numa única partida ou é acumulativo Deixa aí nos comentários aí pro tuba, ajudar o tuba aí ó Boa Quebra Vambora God Isso aí moleque, isso aí ó Isso aí, boa, boa Ih, já era parceiro Pega ele, destrói ele, destrói ele O raiozão boladão aqui ó Boa, taca ali fogo em todo mundo galera, taca ali fogo em todo mundo aí Já a gente vai encontrar pela frente o... A criatura nova rapaziada Será? Deixa aí nos comentários a gente vai encontrar a criatura nova aí ó Ô, 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 ô Pega geral, pega geral aqui Esse setor aqui é meu Esse setor aqui é meu, não vem ninguém aqui Opa, você vira aí que tem o Dragão Zorte aqui, rapaziada Tem um Dragão Zorte aqui, tem que voltar Galera, vamos ter que voltar aqui Porque aqui não tem passagem pro Cuba É, moleque, aí sim Traz o poderzão, Cuba Traz o poderzão aqui pra matar todo mundo aí Show, show de bola Cadê? Não vai encher a vida, não? Você tem que nem encher a vida, cara Aí o tubarão já fica como? Nervosão mesmo, nervosão mesmo Pega aí, ó Eu só vi dois, opa, pega ele Pega, ô moleque Eu só vi dois corações, malandro Eu só vi dois corações Cadê ele, parceiro? Cadê ele? Pega aí o cara de cavalo aqui Cara de humano, né, galera Cara de humano, beleza Show, se eu peguei mais corações aqui, eu não vi, né Porque tava o poderzão boladão, né Olha isso aí, ó, ó o poder Sinistro, mano, aí, não tem jeito, cara O Godzilla é o melhor que tem Papo 10 Mas, vocês podem falar o que quiser aí O Godzilla é o mais borrado, cara É, ele é sinistro, mano Ele é sinistro Tem que respeitar, galera Tem que respeitar Tem que respeitar Ativei o poderzão aí, ó Caraca, ele dá aquela estravada, malandro Destrói geral, Cuba Destrói geral Isso aí, ó Peguei o Godzilla ali, ó Boa Peguei o Godzilla Vambora Pega aqui, ó Cadê os corações? Aqui o coração Coração, coração, coração Vem coração pro papai Boa Três já, né, galera Três coraçõezinhos aqui pro Cuba Pelo menos foi as coisas que eu fiz até agora, né Se eu peguei mais Se você vira Opa, quatro Já vi ali Já triturei geral aqui, galera Triturei todo mundo aqui com ele Que ele é bravo, malandro Ele é o cão chupando manga de verdade, ó Malandro Vambora aqui, ó Que isso aqui, ó Ah, peguei, peguei, peguei geral aqui, ó Boa, garoto Peguei todo mundo aqui, moleque Peguei todo mundo aqui Outro coração Outro coração Boa Vamos tacar fogo todo mundo aqui, galera Vamos tacar fogo todo mundo aqui Taca Queima geral Queima geral, tuba Queima geral mesmo Beleza, show Ih, moleque Queimei ele ali, ó Nem sei quem foi que eu queimei ali, galera Nem sei quem foi que eu queimei ali, hein Nem sei, parceiro Só sei que eu taquei fogo, mano Peguei o coração? Peguei Peguei o Léo, né Foi o Léo, né Ih, moleque Rapaz Moleque Ele é brabo demais, malandro Ele é brabo demais Tem que respeitar o God, parceiro Tem que respeitar Vambora, tuba Pega aí, ó Boa, poderzão neles aí, ó Poderzão neles Boa Isso aí, moleque Isso aí, ó Olha ele aí Peguei Ih, 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 ih Ih Ah, moleque Peguei um monge Esqueci até o nome daquele bicho ali, malandro Aquele tubarão novo ali Esqueci o nome dele, malandro Esqueci o nome dele aí Correntesa O menino não tem essa correntesa não, cara A gente pega aí, ó Pega geral mesmo Ativa o poderzão Taca ali fogo todo mundo A gente tá com 70 milhões aqui, ó Sem focar nisso Sem focar na paradinha Lago Ness é nosso, galera Lago Ness é nosso Tá maneiro Vambora aqui Pega aí Boa, boa, boa Garoto, boa Ih, moleque É, continua essas pilantrinhas atrapalhando a gente, né, rapaziada Continua elas atrapalhando a gente É impressionante isso, moleque A foquinha do mal, malandro A foquinha do mal Boa Agarrar Ah, gente É uma gritaria É uma gritaria É um pânico geral, malandro Caraca, malandro Vambora Desce aí, ó Peguei ouro aqui pra gente aqui Beleza Vamos ver se aqui tem mais Ô, peguei Ó, aqui não tem mais nada, hein, galera Aqui não tem mais nada A gente desce aqui, ó A gente veio por aqui, né A gente veio por aqui, ó Vambora, turba Sobe Sobe, pega todo mundo aí, ó Isso Coração Coração Achei mais um coraçãozinho aí, ó Show Opa Vem pra cá, tubinha Pega esses putinha aqui Tá maneiro Pega esse cardumizinho aqui, galera Vamos lá, vamos lá Pega aí que vai ajudar a gente, né Ih, peguei as foquinhas todas Ela agarrou na gente, cara É impressionante Nem com o Godzill Olha lá, deixa a gente em par, malandro Que isso Pega aí, ó Opa Opa, ó Cardumizão boladão Serviram isso, moleque Serviram isso, Cardumizão? Que isso Vambora, vambora Vambora Taca fogo em todo mundo, galera Taca fogo em todo mundo Boa, garoto Boa Ih 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 Taca fogo Taca fogo em todo mundo, galera Ih Ih Rapaz Rapaz Passamos aqui direto aqui, galera Será que tem coração aqui, rapaziada Será que tem coração aqui? Vamos ver Vamos ver se tem coração aqui Opa, tem coração aqui Tem o Ted, né Galera Pera, a gente não pode deixar o Ted aqui sozinho, né Fica triste criança, né Ele sabe que é nosso Beleza, beleza, beleza Su Anda aí Pisa neles Pisa neles Pisa Pisa neles Ih Ih, moleque Vambora Largo aço Largo aço Largo aço aqui Largo aço Beleza Vambora, vambora, vambora Pega todo mundo aí, ó Coração Coração, moleque Pá, a gente não tem essa Pega o gojizão aqui Beleza Isso aí Boa, garoto Ih 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 Taca ali Queima, seu puto Vambora Cadê? Cadê? Ó, coração aqui, galera Coração aqui, ó A gente Ah, a gente queima o coração também, hein Malandro A gente queima o coração também, hein Rapaziada Boa Isso aí, ó Moleque Isso aí, ó Ih Moleque Doido Caraca, malandro Aí Que isso Nós estamos violentos aqui, cara Nós estamos violentos aqui, ó Trago o poderzão aqui, ó Joia, galera Joia Tá maneiro Vambora aqui, ó Opa, opa, opa Cadê o coração, cadê o coração Perdi o papai Não E olha lá O lagunesse O lagunesse Morre Morre É a bomba, né É a bomba, né Seu puto Tá jogando bomba na gente, né Então morre Pra ficar ligeiro Pra ficar esperto Beleza Desce aqui Queimando tudo Desce aqui Queimando tudo Aqui, ó Boa, boa, boa Taca Pouro em geral, galera Taca Pouro em geral Sobe aí Sobe aí Sobe aí Sobe aí Pega aqui, moleque Opa, outro coraçãozinho Pra gente aí, ó Galera Outro coraçãozinho Pra gente aí, ó Tá maneiro Vamos pegar essa paradinha aqui, galera Vamos pegar essa paradinha aqui Beleza Ih, peguei o homem e peixe, moleque Que vem nela Que vem nele Ativei o poderzão aqui, ó Ativei o poderzão aqui, ó Ah, moleque Ah, essa é o puto Toma aí, ó Nós nos viemos pra cá Opa Pegamos aqui o ouro do dia Pegamos o ouro do dia Sobe Pega aí, ó Isso Isso aí, ó Volta aqui Volta aqui Um no meio de um sapatinho Vagalinho Porque senão a gente Não consegue pegar as paradas, né Malandro Uh, não foge não Não se esconde aí não, moleque Eu te pego Isso aí Opa, coração Show Show de bola Beleza, beleza Beleza Vambora aqui, rapaziada Já temos aqui 10 minutos de gameplay Uh, uh Isso aí, garoto Isso aí, isso aí Pega todo mundo Pega todo mundo aí, ó Caraca Destrói tudo, né Malandro Destrói tudo Chega até a congelar Malandro Chega até a congelar Aqui as verdes Isso mesmo Isso aí, ó Boa Peguei ele Febre de ouro de novo Caraca, rapaz Cara, pontuação com ele Não tem jeito Cara, é muito fácil É muito fácil Pega todo mundo aí, ó Cara, de coração, cara Será que tem coração assim, né? Tem, rapaz Tem coração aqui, moleque Ah, vamos pegar esses puto Pega aí, ó Suba o coração Toma, já destruí Já destruí Ó, ó, ó Ó, ó, ó Tacando fogo em todo mundo aí, ó Tacando fogo em todo mundo Ih, moleque Que isso, moleque Que estrago Oficio Opa, pega aqui Pega aqui É Ha, ha, ha Moleque Tem vir o estrago Oficio, parceiro Travou Agora sim, moleque Agora sim Pega aí Boa, boa, boa Pega o papaizão Pega a baleona aqui, ó Tá maneiro Vamos até o seu final aqui, rapaziada Boa Isso, moleque Isso aí, ó Isso aí, ó Sobe Sobe aqui, ó Pega essa caixinha Boa Pega essa caixinha aí, ó Tá maneiro Vambora aqui Vamos que vamos Vamos que o couro vai comer, rapaziada Ih, chegamos no final, galera Chegamos no final Beleza, beleza Ó Eu vou marcar aqui, ó 11 minutos e 22 de gameplay Vou esperar morrer aqui Eu quero ver a pontuação que nós fizemos aí Porque o bicho pegou, malandro O bicho pegou Eu quero ver Ah, aqui embaixo tem Aqui embaixo Ó, 18 corações Tá vendo aí? Vamos ver qual foi a pontuação que nós fizemos Vamos aí, tá, rapaziada? Vambora, ó Galera Pra cá dos líderes aí Beleza Show de bola Vamos ver aqui qual é a nossa colocação 20 18 corações, galera, ó Tomo colocação 140, moleque Vamos ver a premiação aqui Ha, 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 ha A Alina apareceu Mas tá maneiro, rapaziada Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo aí Arrebenta no like Tamo junto Um abração Fui E aí E aí E aí Tchau.